O que é isso? O que? O Dona Dorinha Mas ela não ia dar nada de graça em ninguém É só dormir uma noite com ela, Chico Você é um homem de sorte, homem Mas eu prometi que eu ia dormir com mulher nenhuma, amor Ô, promessa desgraçada Ô, promessa sem jeito Meu coelhinho E agora, homem Pra que você foi deitar a igreja no meio, homem? Eu não vou quebrar minha promessa da igreja Você prometeu, homem Que não ia se deitar com nenhuma mulher Mas não prometia se encontrar Ô, homem Eu vou dar um jeito de desacontecer o acontecimento, homem Parece que tu não conhece a Dona Dorinha Eu chego lá, ela dá um bote em mim Vem, Chico Vem, Chico Vem, Chico Não Ô, você não ama, você é muito louco Lascou, lascou, homem Entra no armário, entra, entra Cadê o homem? Acabou de chegar O homem que tava aqui com a rua Não tinha homem nenhum aqui, não? O homem pulou a janela Não pulou, não Não tinha homem com ele aqui, não Cadê esse cabra? Oxi Cadê ele? Oxi, tem nenhum homem aqui, não? Não tem Ele pulou a janela, homem Pulou a janela? Pulou a janela, homem Oxi Ô, cabra safado Não chame Chicó de safado, ele é meu amigo Chicó? Eu mato aquele dispensado Calma, homem Mas, homem Ele veio aqui encontrar a Dona Dorinha lá de trás da igreja, homem Por quê? Como você é homem esperto Vai lá vestido de mulher, atrás da igreja Oxi Porque se eu for de roupa, vestido de roupa de Dona Dorinha Ele não vai perceber E vai levar uma chapuletada nas vendas Pra não mexer mais com o homem Esperto como eu Eu vou te contar meu plano Ô, Chicózinho, te chega mais um bocadinho Como você tem coragem Traz um homem feito seu Eu rio Como você Não Ai, sou eu Chicó Sou eu Chicó, compadreiro Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Sou eu Eu rio, compadre Mas que depravação é essa? Eu não sabia que o presidente das Irmandades das Almas gostava de se vestir de mulher Eu não gosto não, padre Foi necessidade Mas por quê? Você estava batendo nessa mão Você quer dizer, nesse vestido O Chicó só está querendo me ajudar Menino E além disso, gosta de apanhar Eu não sei